O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar Baco Apolo. Baco Apolo, um filho direto do grande campeão de vaquejada Adonis Apolo. Adonis Apolo, um dos melhores filhos do grande Baris Apolo. Adonis Apolo também é um irmão próprio da grande Mabel Bars. Mabel Bars, uma grande campeã de vaquejada e já comprovada também como uma das maiores doadoras da genética do grande Baris Apolo. Adonis Apolo é também um garante que vem prometendo muito nas pistas, sendo uma desenvoltura incrível cada dia mais que passa. Ele também já vem se destacando com uma produção impecável e sem dúvida nenhuma será um grande produtor. Na linha materna, o Baco Apolo é filho direto da incrível Jade Alamitos. Jade Alamitos, hoje a égua titular de esteiro do Aros PFF. Uma filha direta do grande Saxon Forgettable com mais de 89 pontos na BQM. Filha direta de Saxon Forgettable, que é um dos últimos e mais produtores filhos do grande Alamitos LED. Na linha materna, a Jade Alamitos é filha de uma matriz Alligator Dock. Alligator Dock, que é filho direto do grande Waxwood.